Hoje em dia tenho verificado que muitas das pessoas com quem eu falo dizem que se sentem cansadas, que por mais que durmam não conseguem sentir-se bem no dia seguinte e que este cansaço está a impactar a sua produtividade. Possivelmente já verificaste tu mesmo ou então estás a sentir este tipo de cansaço. E seria de expectar se sentíssemos este tipo de cansaço se fôssemos tipo idosos, com idade superior a 60 anos, mas não quando somos tão jovens ainda. Eu próprio senti este cansaço quando tinha por volta dos 25 anos e sabia que tinha que haver algo que eu estava a fazer errado. Então, decidi fazer este vídeo para vos explicar tudo aquilo que eu aprendi e para ajudar as pessoas que podem estar a passar pelo mesmo a sentirem-se melhor e com muita mais energia para enfrentar os desafios diários. Aproveita e deixa já o teu like neste vídeo para que ele chegue a mais gente que possa estar a ter este mesmo problema. A primeira coisa que eu fiz foi corrigir o meu ritmo circadiano. E o que é que é o ritmo circadiano? Basicamente é o teu relógio biológico, que controla o teu estado de alerta, o sono, a produção hormonal, a temperatura corporal, etc. Este relógio que controla todo o nosso corpo está localizado mesmo no centro do nosso cérebro, mais precisamente no hipotálamo, e funciona mediante a luz que entra pelos nossos olhos. Ou seja, quando o sol se põe e existe menos luz, então o teu cérebro entende que é a hora de relaxar e começa a produzir melatonina, que é a hormona que te dá sono. Bem, para que o teu ritmo circadiano fosse perfeito, tínhamos que recuar aos nossos antepassados e levantar-nos quando o sol nasce e deitar-me-nos quando o sol se põe. Mas, como nos dias de hoje nem toda a gente tem essa possibilidade, uma das mudanças que te podes já começar a fazer é ir dormir sempre à mesma hora. E acordar sempre à mesma hora também. Desta maneira estarás a sinalizar a esse teu relógio biológico quais é que são as horas de descansar. Mas existem muitos outros fatores que podem estar a influenciar o teu ritmo circadiano. E um dos fatores que afeta quase toda a gente hoje em dia é a luz azul. A luz azul é basicamente a radiação que os nossos dispositivos eletrónicos emitem. Como por exemplo um computador ou um telemóvel. Sim, o telemóvel. Aquilo que nós levamos sempre para a cama antes de dormir e ficámos meia hora a olhar para ele antes de adormecer. Esse telemóvel. O que a luz azul faz é que sinaliza ao teu cérebro que ainda é de dia. Pois o teu cérebro não consegue distinguir a luz do dia da luz azul. Então, com a luz azul sinalizando-te que tu deves estar desperto e alerta, o teu cérebro diminui a produção de melatonina, resultando isso na falta de sono que tu poderás estar a sentir ou então numa insónia. E para entendermos o impacto disto, temos que entender como é que funciona o sono. Isto porque o sono tem 4 fases. A primeira fase é a fase de transição, a fase em que deixas de estar desperto e entras num sono leve. A segunda fase é o sono leve a ganhar profundidade. A terceira fase é o sono profundo. E a quarta fase é o sono REM, que significa Rapid Eye Movement, que é basicamente aquele sono em que os nossos olhos estão a mexer por baixo das pálpulas. E esta é a fase mais importante do sono, porque é mais difícil de nós alcançarmos e é nesta fase que o teu cérebro se renova. Basicamente é no sono REM que o teu cérebro começa a fazer conexões e processa conhecimentos adquiridos durante o dia. É basicamente o teu cérebro a fazer uma atualização de software. E uma das coisas que mais pode perturbar a nossa chegada a essa fase, tão importante do sono, adivinharam? É a cafeína. Eu sendo português sei perfeitamente que nós somos um povo completamente viciado em café. E muito provavelmente quem estiver a ver isto no Brasil vai dizer exatamente o mesmo do povo brasileiro. Eu no meu caso tomo sempre café de manhã. É algo que me ajuda a acordar e que me deixa mais desperto e focado para as tarefas que eu tenho que fazer. E o meu último café é logo após o almoço. Mas isso é agora que eu entendo os efeitos da cafeína. Porque antes eu tomava café quase até ir dormindo. Basicamente a cafeína perde 50% do seu efeito após 5 a 7 horas. E depois demora outras 5 a 7 horas a perder o efeito por completo. Ou seja, se tu tomas um café às 4 da tarde, que parece super normal e é uma hora que não vai influenciar muito o teu sono, significa que às 11 da noite ainda vais ter 75 miligramas de cafeína no sistema. O que significa que às 4 da manhã podes ter ainda 35 miligramas de cafeína no sistema. Tudo desse café que tu tomaste às 4 da tarde. Ora, isso vai impedir que tu entres nesse sono REM e vai impedir que o teu cérebro se renove por completo para o dia a seguir. Ou seja, se tu gostas de tomar café, o melhor vai ser tu parares de tomar café logo após o almoço. Assim o teu corpo vai ter tempo de expulsar toda a cafeína ingerida até a hora de tu irees dormir. Recapitulando, usa a cafeína a teu favor e respeita o teu ritmo circadiano. Já aí vais notar imensas diferenças nos teus níveis de energia. Se por acaso não tens a possibilidade de usar o ritmo circadiano a teu favor, porque por exemplo trabalhas por turnos ou costumas fazer horários noturnos no trabalho, o que eu recomendo é que tu tomes um suplemento de melatonina 1 hora antes de dormir. Se quiseres, eu vou deixar um link na descrição onde tu podes comprar esse suplemento. A segunda coisa que eu fiz foi começar a ter atenção à minha alimentação. Nós subestimamos imenso o poder que o tipo de alimentos que nós ingerimos impacta o nosso corpo. O nosso corpo é basicamente o nosso veículo na vida. Tal como um carro, se for bem estimado e levar o melhor combustível, vai ter muito melhor rendimento do que um carro que não é bem estimado e que leva combustível da marca mais barata. A maioria das pessoas pensa que saúde é ter a medicação certa para quando fica doente. Mas a nossa saúde começa bem antes disso. Se tu estás à espera de ficar doente para tomar alguma atitude, estás apenas a remediar a tua saúde e não a prevenir. Por exemplo, o nosso corpo necessita de um consumo mínimo de vitaminas e minerais diário para que possa operar a 100%. E isso nós só conseguimos com uma alimentação equilibrada. E apesar do vídeo de hoje não ser sobre dietas, a recomendação que eu te posso dar é que tu evites a todo o custo os alimentos processados. Ou seja, para simplificar, evita comer alimentos que tenham uma lista de ingredientes, como por exemplo bolachas. E como os alimentos em que o único ingrediente é o alimento por si só, como por exemplo uma banana. O consumo excessivo de carboidratos e a falta de consumo de proteínas também afeta imenso os teus níveis de energia. Um exemplo rápido que eu te posso dar é que, se o teu pequeno almoço for à base de carboidratos, o teu corpo vai gerar um pico de insulina que te vai dar energia momentânea. Mas uma hora depois, quando os teus níveis de insulina estabilizarem, vais sentir-te novamente cansado e cheio de fome. E é aí que o teu corpo vai te pedir um snack a meio da manhã, perpetuando estes picos de insulina. Para evitar isso, o teu pequeno almoço deve ser à base de proteínas e gorduras. Que, em vez de explotar um pico de insulina no teu corpo, vai deixar os teus níveis de insulina estáveis e o teu corpo vai começar a consumir as energias que ele próprio já tem acumuladas, por exemplo, a tua gordura corporal. E acredita, vais-te sentir saciado e com energia por muito mais tempo. Para assegurar que eu tenho o consumo mínimo necessário de vitaminas e minerais, eu tomo um suplemento vitamínico. E se quiseres, eu vou deixar também o link na descrição, onde tu podes comprar exatamente um igual. Uma das coisas que eu também mudei foi o meu estilo de vida sedentário. Quase todos nós somos sedentários, mas ninguém quer admitir. O nosso corpo necessita de exercício diariamente. E a maioria de nós não faz isso. Eu com isto não estou a dizer que tu deves te já inscrever num ginásio ou começar a praticar algum desporto. Se bem que devias. Mas uma simples caminhada diária pode aumentar os teus níveis de energia ao máximo. Muitos de nós passamos o dia sentados. Seja em casa, no trabalho, na ida para o trabalho. E quase nunca obrigámos o nosso corpo a libertar energia. E o mais curioso neste caso, é que quanto mais energia tu gastares com o exercício, mais energia o teu corpo te irá dar depois. De certeza que tu já foste fazer exercício a pensar que irias ficar super cansado depois. E o que aconteceu foi exatamente o contrário, certo? Eu, por exemplo, tenho o hábito de ir ao ginásio todas as manhãs. E em vez de sair de lá cansado e sem forças para encarar o dia, acontece exatamente o contrário. Eu saio do ginásio cheio de energia e pronto para encarar o dia da melhor maneira. Isto acontece porque o nosso corpo é uma máquina de sobrevivência. E vai sempre adaptar-se da melhor maneira aos nossos hábitos. Se tu começas a fazer mais exercício, o teu corpo vai entender que tem que gerar mais energia para que tu possas desempenhar essas funções. É como, por exemplo, na musculação. Se tu começas a levantar pesos pesados, o teu corpo vai entender que tem que gerar mais músculo para te ajudar a levantar esses pesos pesados. Ou seja, começa a mover-te mais, para que o teu corpo gere mais energia e te tornes uma pessoa ativa e saudável. E por último, o que fiz foi seguir o meu caminho. E eu sei que isto pode parecer estranho. O que é que eu quero dizer com isto de seguir o meu caminho? De certeza que já reparaste que quando estás a fazer alguma coisa que tu gostas, o tempo passa mais depressa e tu acabas por fazer aquilo com gosto e com alguma felicidade até. E quando estás a fazer algo que tu não gostas, exatamente o contrário acontece, não é? Parece que estamos mais tristes, cansados. O nosso estado mental vai sempre afetar os nossos níveis de energia. Muitos de vocês que estão a ver este vídeo podem não estar numa boa fase da vossa vida, independentemente do problema que seja. A vida é feita de momentos bons e de momentos maus e é isso que nós temos que aceitar. Mas também há muitas pessoas que vivem o seu dia a dia a fazer coisas que elas não gostam. A trabalhar em empregos onde elas não querem estar, a darem-se como pessoas com quem elas não se querem dar. E é aí que tu tens de descobrir, finalmente, o teu caminho. Tu deves lutar diariamente para que possas fazer tudo aquilo que tu gostas. Os níveis de energia de uma pessoa que acorda de manhã e vai desempenhar uma função que adora vão ser completamente diferentes dos níveis de energia de uma pessoa que acorda de manhã e vai para um trabalho que odeia. E isto é apenas um exemplo, mas pode-te muito bem começar por aí. Faz uma introspeção no ponto em que estás na tua vida, percebe aquilo que queres mudar e tome alguma atitude. Pode ser isso que também está a influenciar os teus níveis de energia e também a tua saúde mental. Neste aspecto eu falo um pouco por experiência própria porque o ano passado a minha vida era completamente diferente, que eu trabalhava num sítio onde eu não queria estar, eu estava rodeado de pessoas com quem eu não queria estar e mudar isso foi difícil. Foi. Mas foi a melhor coisa que eu já podia ter feito. Hoje em dia, felizmente, tenho a oportunidade de acordar todos os dias e trabalhar por uma coisa que eu gosto e posso-vos dizer que sair da cama de manhã nunca foi tão fácil como hoje. Eu tenho a certeza que se tu quiseres, tu também consegues. Mas bem, estas foram as principais coisas que eu mudei no meu estilo de vida e que me ajudaram imenso nos meus níveis de energia. Se tens mais alguma dica que gostasses de acrescentar a este vídeo, diz-me aqui nos comentários para que as pessoas que estão a ver possam também ficar a saber. E partilha este vídeo com algum amigo teu é o que tu aches que precise. Se quiseres, podes clicar aqui também e ver o meu mais recente vídeo sobre estoicismo que foi uma filosofia que me ajudou a mudar a minha vida por completo. E não se esqueçam, Memento Mori. Eu vou estar conseguindo dormir, que saco. Foda-se.